Salve, salve galera, aqui é o Ross, bem vindos a mais um episódio de Brothers, a Tale of Two Sons, bora jogar? Então bora lá galera, continuar nossa aventura, a partir daqui, vamos ver, acho que aqui é o caminho, não lembro, mas eu tenho a impressão que é aqui, certo, lembrando que esse jogo aqui galera, é bem curtinho, é uma aventura que logo vai acabar, certo? E como é de costume, a gente vai até o final, vamos ver aqui, vamos descer devagarinho, porque pode ter lobo, ae menino, vamos lá, vamos lá, ixi, 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 está quebrando, ae! Uou! Caraca, não, não, ele precisa grudar no irmão dele, meu deus, 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 oh my god! Não, 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 não Não 사 van ai Oi... caraca velho Nossa olha as árvores que o formato de bicho O que acontecem? Tem que pegar e usar o menino lá de cima As árvores, cara Fica aqui, fica aqui no meio Sobe As árvores tem vida, cara Caraca, que jogo maluco Ixi, ixi, ixi Desse, desse, desse Opa Caraca, que loucura Que mundo é esse, cara Que mundo maluco é esse Desses moleque Isso aí deve ser tudo coisa da cabeça deles Deve ser a imaginação deles, né Quando você é criança Imagina um monte de coisa Deve ser, deve ser Não sei, vamos, vamos Acho que ali Eu já subo, hein, Nayar Vai, vai, continua Pelo amor de Deus Para aqui não Oh, 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 oh Que moleque maluco Eita Salva seu irmão Caraca Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pelo amor de Deus Ah, gruda Nossa Vai, 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 vai Sobe, pelo amor Que difícil subir Tá muito cansado Ah, conseguimos Nossa, cara Que treta, galera O louco, velho Salva ele Salva ele Salva ele Tá bom, hein, tá bem Caraca, velho Passou um aperto, hein Eu fico assim, galera Porque eu morro de medo de água, cara Nossa senhora Ixi, aqui Barreiras invisíveis Intransponíveis E fico apavorado Quando eu vejo Um animal Uma pessoa Alguma coisa Se afogando, cara Galera Fico muito Muito pânico Quando eu vejo Alguma coisa assim Vamos lá Eita WTF Esses moleques Tá muito doido, cara O que que eles estão Imaginando dessa vez É uma mão De uma mulher Eita Lasqueira E tem uma pessoa Ali embaixo da mão dela É a mãe dele, será? Caraca Velho Ih, o menino Tá meio louco Ixi O que que acontece com você? É o Nain e o Naya É O menino Tá imaginando coisa Eu acho Oh, meu pai Eita O que O que acontece? O que é isso? WTF Velho Para com isso, meu Ah, ele tá acordando o menino A menina tá dando um pesadelo Putz, susto, cara Ô, louco O Nain é bonzinho, pô Ô, louco Que doideira Perdi todos os botão aqui Para soltar, cara Vamos lá Vamos lá Tá bem Vamos continuar Nossa jornada Aí Calma aí Aí, pronto Eu sempre confundo os botões aqui Os dois analógicos Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente precisa salvar nosso pai Caraca Não, cara Tem um cara querendo se afogar Se matar ali Ô, 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 ô Não Sobe lá Sobe lá Segura 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 Você é louco Caraca De dar o nó De dar o nó De dar o nó Você é louco, velho Não faz isso não, cara Caraca Faz isso não, cara Quem que é aquela pessoa morta ali? Quem que tá morto aqui, cara? Meu Deus Parece uma criança Ele queria se matar Porque o filhinho dele E a mulher dele morreu Foi isso? Ô, meu Deus Do céu Que jogo maluco, cara Não se mate Não se mate Caraca A gente conseguiu salvar ele Pra cá Pra baixo O caminho Bom Tem um caminho aqui em cima também Vamos ver primeiro esse aqui Aqui tem um caminho Lá embaixo Eu não sei se era caminho agora, hein Aqui tá parecendo que aqui é o caminho Não sei Vai ficar Ficar na Na dúvida mesmo Ele passa pelas barras Que ele é magrinho, né E Tá Ele consegue vir pra cá também O que é bem estranho Vamos ver isso aqui O que isso aqui faz? É... Ué? O que que esse negócio faz? Afinal Ah, acho que tem que grudar os dois Eu acho Não sei Vamos ver aqui Se a gente consegue se pendurar No outro Aê? Aê Conseguimos Beleza Descer aqui Dá a volta E puxar ali a alavanca Nem ferrando que eu faria isso Nem sonho Olha aí Você tá louco, cara Calma Ops Deixa eu voltar um pouquinho Aê 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 Pronta Corre lá Essa foi fácil, né Vamos continuar Vamos continuar Parece uma plataforma ali Mas eu vou continuar pra cá Eu sei que esse jogo Aparentemente não tem muitos segredos Então Esse jogo é feito na Unreal Engine 3 Velho Como que é bonito E é leve essa engine, cara Ao contrário da Unreal Engine 4 E essa Unreal Engine 3 É muito bonita E muito leve Muito leve mesmo Só que Ela tá um pouco ultrapassada Em relação ao Unreal Engine 4 Né Unreal Engine 4 Pra quem não sabe É a engine do Do Ark, por exemplo Certo Ela é bem É uma engine bem Bem doida, galera Que dá pra fazer qualquer tipo de jogo Desde os mais realistas Até os mais fantasiosos Como que uma mesma engine Pode fazer um jogo como o Brothers E a sequência dela Um jogo como o Ark, né Pra vocês verem Como que a engine é Não sei porque eu tô falando disso Olha lá O castelo Parece o castelo do Ico Quem já jogou o Ico? Da hora, né Ou até mesmo do Shadow of the Colossus Eita Lasqueira Tô até vendo Certo, galera Essa continuação Agora vai ficar Pro próximo episódio Porque pelo visto Vai vir muita aventura Aí ainda Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do jogo Espero que vocês estejam gostando Da série Lembrando que ela vai acabar Rapidinho Tá? Eu conto com o apoio De todos vocês aí Obrigado por quem tá gostando E se gostaram desse vídeo Bora dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço a todos Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu